Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome A batalha vai ser pesada Ghost vs Kenai Kenai começa Então certo o microfone pro menino aí Deslizar no bagulho E aí DJ, fala comigo Gira o cabão pra cima pra ser bonitão Roll, 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 roll Aí, você viu você testemunha Aí Tava trocando uma ideia com o aliado De repente ele dá um grito pro amigo Ei, roça que viado Calma, não entendi Vou ter que desclarecer agora aqui no free O mano tava jogando basquete Agora no meu assunto vê se tu não se intromete Aí o mano fez a cesta e jogou de assalto Você falou enterra aqui E jogou pro povo alto Aí Tava ali brincando, gastando com o mano Jogamos basquete Acho que você é teabete Sua modalidade no esporte é ser especialista em boquete Cê tá ligado? E aí, gol? Acho que ficou complicada a situação pra ti, meu amigo Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Entendeu? Tanto faz a que você não aguenta Por isso que freestyle você nunca movimenta Cê não vai ganhar, cê não consegue o que cê deseja Porque o seu budico você sempre lhe dá de bandeja Só pra entender que você tem que ser tonto Por isso na pegada do flow eu te desconto É questão de rima, eu te solto Rasgar o seu cu E sal é uma cesta de três pontos Só pra entender que você é muito fusão Você nunca aguentou Você é vacilão Você é questão de ponto porque é zoado Ele já fez o corte cortando pro outro lado Só pra entender que você nunca pegou essa Em questão de verso você nunca se expressa Por isso que cê não vai na adianto Cê toma um drible Até porque no mic eu sou Lebron James Branco Epa, vamos para a votação Barulho para as irmãs do que, mãe? Goce 1-0-1 goce Recomece, filho 2-0-1 goce Pra campo de Jordão Vou mostrar o que eu faço Na rima eu garanto Te chuto até pro campo Usando meu hipocampo Entendeu? Que rima agora que eu faço Em questão de verso eu vou seguindo no compasso Entendeu? Que eu já vou matando No hipopô é hipocampo É hipopota Meu bote pisoteano Entendeu que você nunca aguenta Por isso que nas ideias você nunca despenca E você é um cuzão É de derrota, é de hipopota Não cê rima mal Eu preferi o mota-mota E aí, Kenai? Muita informação pra você responder O bagulho vai ficar louco Eu quero saber quem tá limado nessa, pô Vamos jogar na fai, pô Vai ver o chão que vai vir Lul, 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 lul Ele sabe que cê vai entrar em contradição Ai, não encosta no meu Jordan Ó o Michael Jackson MC que nunca viu o sexo Tá limado então Eu vou daqui a namoral Você tentou E não encaixou no instrumentão Aê Eu vou ser muito franco Não fala que celebra o James, amigo Porque tu é branco Aê Na moral Eu falo pra você Cê só faz pro hype E pro like Daqui a pouco ele vai tá dando Pro time inteiro do Lakers Terceiro! 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 Xoxo, não dá O bagulho tem que ser bom Família, por isso que eu peço a colaboração de todo mundo Vocês estão participando Prestando atenção Vamos gritar quando é terceiro, né? Ou se você sente que é o bagulho Vamos lá Barulho para as rimas do Ghost Que mais? Firmeza, a culpa é de vocês, então é isso família, vamo lá, soltador DJ que é terceiro rounder! Epa, só que o trem vem, só que o trem começa. Porra, pode par. Toma aí galera, primeira vez que eu venho esse parado. Quem começa? É a primeira vez. Gira a mão pra cima família, vamo lá, vamo lá! Woo, 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 woo! Você fica na caveira, então é new schools, não é questão de lei quem não te assusta. É a Chicago Bulls, só pra você entender que você não aguenta. Por isso que 70 no freestyle não movimenta. É a Chicago Bulls, você é tolo. Quando ele vê o Kenai na batalha, ai é o Chicago todo. Para, cê sabe que eu vou chegar pra mandar sua rimar rara. Me chame de Michael Jordan, por isso que 70 mas você é meu fã. Eu vou ganhar batalha, seu argumento é nulo, porque tipo é enterrada, ganha quem dá seus pulos. Uh! Mentira! Ganha quem acertar a bola de basquete na cesta, seu besta. Cê tá ligado que hoje é terça e não é cesta. Aí vagabundo cê nunca vai pegar valesca. Tanto faz porque ele cesta aqui no pretexto. É questão de cesta aqui no pretexto. Na sua cara vai irmão e eu nem falo incesto. Só pra você entender que essa rima cê não pega. Porque pro hip hop cê é fraco então cê nem agrega. Aí cê não faz um incesto e aqui eu presto. E você jogando basquete cê é um indigesto. Aí eu vou rimar ao franco, cê fica aos prontos. Você não serve amigo nem pra tá em banco. É porque, entendeu? Porque você nunca é caveiro. E você fica em sexto enquanto eu fico em primeiro. Entendeu? Aqui eu vou te matando. Que você tenta mas você tem que ter um segundo plano. Aê! Cê tá ligado irmão? Ele falou que eu fico em sexto mas tô tranquilo em improvisação. Aí cê tá ligado no citromete eu fico em sexto. E pra vocês é a camisa do Nas maior jogador de basquete. Vamos nessa batalha família! E o que que é incesto? Vamo lá! Vamo lá! Barulho para cima do golfe! Kenai! 2 a 1 Kenai! É isso!